O setor automóvel encontra-se numa forte crise. São os chamados bens de consumo duradouro que mais estão a ser afetados pela crise em que nos encontramos. E neste caso, o automóvel, a dimensão dessa crise é uma crise mundial e é uma crise europeia. Quando organizei ou promovi este encontro, a minha preocupação era pôr em conjunto as diferentes fábricas, fábricas de componentes e fábricas de montagem, mas de diferentes países na União Europeia. Para perceber não só até que ponto os problemas são os mesmos, mas também para perceber se uma resposta nacional somada à outra resposta nacional se consegue resolver as dificuldades. E essa, que é a política atual da União Europeia, é manifestamente insuficiente para a crise em que nos encontramos. Também é insuficiente uma resposta que seja fundamentalmente, ou que incida fundamentalmente nos apoios à produção. porque esta é uma crise de sobrecapacidade, de sobreprodução. Há muitos automóveis, neste momento, a poderem ser produzidos, mas que não encontram quem compre. E é exatamente esta questão que está a provocar um enorme perigo de desemprego. Desemprego que começa pelos trabalhadores temporários que se encontram nas fábricas, em particular de componentes ou com contratos a prazo, mas que se prolonga em soluções de tipo lay-off. Ou seja, por as pessoas em casa a ganharem dois terços do que ganhavam, mas não sabendo se no fim do lay-off vão voltar a poder trabalhar. E é porque este problema é muito duro que nós precisamos de encontrar respostas europeias. A resposta nacional não chega. E a resposta europeia para esta urgência é claramente a de a União Europeia ter uma política para a requalificação do transporte na Europa e do automóvel na Europa. Ou seja, por um lado, apoiar aqueles consumidores que querem, digamos assim, abater o seu automóvel para comprar um automóvel menos poluente, um automóvel mais híbrido, um automóvel mais elétrico. Ou um automóvel que, sendo ainda de gasolina, consome bastante menos e que, portanto, debita menos emissões de carbono. Se nós tivermos esta política, e ela só é possível em escala europeia, porque cada país produza automóveis principalmente para exportar, embora para a Europa, nós conseguiremos suster os problemas ou o risco do desemprego. Mas também quisemos que este encontro tivesse uma outra vertente. É que nós não temos só os problemas que vêm do passado e que estão no presente, da crise deste setor. Também temos os problemas que vêm do futuro. Ou seja, nós quisemos aqui também discutir com os produtores problemas tão importantes, como, mas afinal, podemos continuar a produzir sempre mais e mais automóveis? Ou isto tem um limite quando, na Europa, a média dos automóveis por cada mil habitantes já anda entre os 400 e os 600? Ou seja, no fundo, uma família com um casal e três filhos ou dois filhos tende a ter dois automóveis. E nós pensamos que há um limite a isto. E isto tem que ser enfrentado. E tem que ser enfrentado respeitando os direitos dos trabalhadores e, portanto, reconvertendo a indústria. E, para isto, a escala nacional também não chega. E é por isso que o Bloco de Esquerda a organizar este encontro, através do grupo parlamentar em que participa, o que quisemos fundamentalmente foi pôr trabalhadores em conjunto, não apenas a encontrar respostas para a urgência de hoje, mas também para ter uma plataforma ofensiva de proposta política para a União Europeia e que ajude a reconverter a própria indústria automóvel.